A capital gaúcha possui 80 hotéis das principais redes e mais de 12.700 leitos para receber os visitantes durante a Copa do Mundo. O hotel mais próximo ao estádio Beira Rio possui 167 quartos e não tem mais nenhuma vaga para os dias de jogo na cidade. O setor de hotelaria vai ser um dos que mais vai faturar durante a Copa do Mundo no Brasil. Para o Editorial J, Júlia Braga.